Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy S23 é um smartphone com internet 5G dual-SIM e Wi-Fi rápido com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 168 gramas. Por sua vez, o Xiaomi Poco X5 Pro 5G é um aparelho com internet 5G, dual-SIM e Wi-Fi rápido com 16,3 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 181 gramas. Na parte da frente, o S23 tem display infinito de 6,1 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do Poco X5 Pro 5G, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do S23, vem a câmera principal tripla de 50, 12 e 10 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Poco X5 Pro 5G traz câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S23 foi lançado com sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o Poco X5 Pro 5G veio com Android 12 e processador Octa-Core, ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 3.900, o S23 tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Poco X5 Pro 5G conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do S23 são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Poco X5 Pro 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Atualmente, o S23 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Poco X5 Pro 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Obrigado.